Música Bom, meu nome é Marcelo, eu sou o pai da Esther. Esther é aluna de violino do Centro Suzuki. Hoje ela tem 7 anos e começou a tocar com 5. Essa é uma história bastante interessante, porque na nossa família não tem nenhum músico. Não é uma família que tem muita afinidade, que tem um link muito forte com a música. Mas desde pequenininha, desde os 3 anos, ela mostra que tem vontade de aprender a tocar violino. E a gente achou que essa vontade ia passar com um mês, dois meses. Acabou que ela tinha 4 anos e continuava falando do violino. E aí com 5 anos nós fomos então procurar um professor de violino. E aí a gente andou na cidade, em Dayatuba, a cidade que a gente mora. Buscou, conversamos com 2 ou 3 professores que não eram professores de violino. Eram professores de guitarra, de violão. E disseram que podiam também encontrar o violino. E no final a gente acabou decidindo, ouvindo falar do Centro Suzuki. E aí veio até o Ricardo para fazer uma aula demonstrativa. E a gente acabou gostando muito. E estamos aqui desde então. Com certeza. A aula é bastante... A gente vê que é uma... O Ricardo ama o que ele faz. Ensinar, a maneira com que ele ensina, que ele aplica o método. E sem querer o método vai enraizando na gente. Então é um método bastante interessante. Onde preza a disciplina, a perseverança. E a gente tem aprendido bastante levando isso para dentro da vida da gente mesmo. Eu vejo na Estéia, por exemplo, que ela mudou bastante. Principalmente na parte de concentração. Ela tinha um pouquinho de dificuldade de se concentrar numa atividade. E o violino deu essa qualidade para ela. Além de melhorar bastante a autoconfiança. Com as aulas em grupo. Onde ela tem a interação com as outras crianças. E nas apresentações também. Que são feitas semestralmente. A cada três meses ou semestralmente. Onde ela se expõe para as outras crianças. E também, às vezes, para a plateia. Os pais ali que estão assistindo também. Isso deu muito autoconfiança para ela. Eu vejo que a aula individual é uma aula mais teórica. Onde ela vai aprender uma nova música. Vai aperfeiçoar a técnica. Aprender a ler partitura. E na aula em grupo já é uma coisa bem mais lúdica. Onde as crianças interagem. Elas brincam na aula. O professor faz brincadeiras também. E elas acabam achando aquilo o máximo. Uma é complemento à outra. E acaba trazendo essa vontade de cada vez querer vir mais para a aula. Aprender mais. E melhorar naquilo que ela faz. A filosofia Suzuki, como toda filosofia oriental, é baseada na disciplina e na perseverança. Fazer aquilo repetidamente sempre. É uma metodologia que dá certo. A gente vê a evolução da Esther no violino. E como toda a metodologia oriental, a gente acaba levando isso para a vida da gente. E eu vejo que a música realmente mudou bastante algumas características dela para melhor. Claro, claro. Porque a gente tem que se dedicar também. Apesar dela gostar, dela querer, a gente participa, tem que vir nas aulas, aprender, porque nós não somos músicos, nem eu, nem minha esposa. Aprender para poder, então, estudar junto com ela durante a semana. Ela estuda todos os dias, de 15 minutinhos por dia, para não ficar muito maçante. Ela tem sete anos. Agora, né, que estuda isso, né? Agora. No começo? No começo era bem menos. Era cinco minutos, só para ter o contato com o violino e tirar alguma nota, alguma musiquinha ali. Tem que criar uma rotina, né, Ricardo? Fácil não é. Mas a gente acaba criando uma rotina sempre no mesmo lugar, mais ou menos naquele mesmo horário. E vai condicionando tanto a gente quanto a criança. E chegando perto daquele horário, a gente já sabe o que tem que fazer. Olha, eu acho que antes de mais nada é importante que a criança se identifique com a música, com o violino e os pais saibam que não é simples, realmente é alguma coisa que a gente tem que, é como uma escola todos os dias a gente tem que estudar, mas o centro Suzuki aqui de Indaiatuba eu vejo o amor que os professores tem naquilo que eles fazem e isso é uma parte que facilita muito a vida da gente então, tanto o Ricardo quanto a Débora, eles são apaixonados no que eles fazem na música e eles tem uma dedicação com a estéreo, eu vejo nas aulas, fantástico isso é importante, o ambiente é muito bom, é um estúdio preparado realmente para as aulas de música eu recomendo, eu não recomendaria outro centro, outra metodologia eu acho que a gente se adaptou muito bem e os resultados são excelentes eu acho que a gente vai nobters eu acho que a gente vai nob zobaczy toda muita coisa e olha, até substances muito bem, não é sinto muito bem as pessoas